Anuncia aqui seu canal Empresa e Negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio, entre em contato no Instagram ou e-mail. O ano novo começou com trabalho para o Comando Conjunto Norte. O 52º Batalhão de Infantaria de Selva enviou um pelotão de fuzileiros para realizar a segurança da madeira prendida na região de Juruti, no Pará. O pelotão se deslocou na aeronave C-105 Amazonas da Força Aérea Brasileira e fez a substituição de militares do 51º Batalhão de Infantaria de Selva. A ação faz parte da Operação Verde Brasil 2. O 52º Batalhão é uma força de prontidão da 23ª Brigada de Infantaria de Selva e atua constantemente nas ações de apoio aos órgãos ambientais. Desde o início da Operação Verde Brasil 2, foram realizadas cerca de 50 mil inspeções navais e terrestres. Foram combatidos mais de 7.500 focos de incêndio e houve apreensão de quase 180 mil metros cúbicos de madeira ilegal e mais de 154 milhões de quilos de minerais, como ouro, manganês e pedras preciosas. A atuação do Exército Brasileiro integrada às demais Forças Armadas teve início em maio de 2020 e está prevista até abril deste ano. Os militares das Forças Armadas atuam coordenados na Operação Verde Brasil 2 junto à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, à Força Nacional de Segurança Pública, à Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. De acordo com a revista eletrônica Defesa TV, militares da companhia Combinating, da Brigada de Infantaria Paraquedista e do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, estão nos Estados Unidos para participar da operação de mesmo nome da companhia. Os 203 militares chegaram ao país norte-americano no domingo, 13 de dezembro. Nesse período, participaram de instruções e mantêm o treinamento físico, o que contribui para a adaptação deles às condições climáticas locais. Em complemento à preparação realizada no Brasil, entre outras atividades, a tropa aperfeiçoa o uso da língua inglesa. Eles também recebem instruções sobre a preparação da ração operacional norte-americana, que é a alimentação utilizada no período da Combinating. A operação entre os exércitos brasileiro e norte-americano ocorrerá de 18 de janeiro a 21 de fevereiro, no Centro Conjunto de Treinamento para a Prontidão, em inglês, Joint Readiness Training Center, no Fort Polk, no estado de Louisiana. O exercício transcorrerá todo no idioma inglês. O planejamento da operação iniciou em 2017, com a elaboração pelo Exército Brasileiro do Plano Conjunto de Atividades junto ao Exército dos Estados Unidos. Agora, a companhia Combinating será enquadrada pelas tropas aeroterrestres daquele país. Membros do Congresso americano já expressaram preocupações e com o grande negócio de compra de caças furtivos F-35 entre Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos esteja sendo apressado para que possa ser acordado antes que o governo Biden assuma o controle. A escolha de Antony Blinken como secretário de Estado por Biden pode arruinar esse acordo. Segundo Blinken, o contrato é algo que olharíamos com muito, mas muito cuidado. As falas do futuro secretário vem na difícil tarefa de mudar o acordo após o contrato ser assinado, por isso a cautela vigente. Para Clark Cooper, secretário de Estado Adjunto para Assuntos Políticos Militares dos Estados Unidos, tudo está nessa trajetória. Para um contrato assinado antes de 20 de janeiro, ainda de acordo com Cooper, não há um contrato, então eles vão acontecer em prazos diferentes. Haverão diferentes assinaturas de contratos, diferentes produções e diferentes entregas. Mas qual o motivo deste processo gradual e segregado? Para Cooper, os produtos que envolvem são estratégicos e muito sensíveis e estamos falando sobre diferentes elementos corporativos principais ou diferentes membros da base industrial de defesa e também as condições que estão associadas a uma plataforma ou sistema específico. Ao que parece, tudo está na trajetória para a conclusão do acerto e todos os processos de venda foram bem organizadas pela agência e a recomendação do próprio Congresso. Muito certamente que o contrato para a venda de F-35 Joint Strike Fighters, estimado em 23,37 bilhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos, provavelmente seja assinado antes do fim da administração Trump, o que acontecerá e fortalecerá a aliança no Golfo Pérsico contra incursões perigosas dos persas, que se fortalecerão muito em breve com a nova administração do governo dos Estados Unidos. O KC-390 Millennium inaugura mais uma etapa na Força Aérea Brasileira, a FAB. A aeronave participará pela primeira vez de um exercício operacional. A ação inédita ocorrerá entre os dias 12 de janeiro e 5 de fevereiro, no exercício Caminating, em Louisiana, nos Estados Unidos. Os detalhes da participação do KC-390 no treinamento foram apresentados no apronto operacional, realizado nesta quinta-feira, 7 de janeiro, por militares do Esquadrão Zeus, na ala 2, base aérea de Anápolis. Foram repassadas informações sobre o cronograma das missões, logística, configuração das tripulações, segurança de voo, medidas sanitárias e regras internacionais. Durante o exercício operacional Caminating, está prevista a realização de saltos operacionais e paraquedistas brasileiros e americanos, a partir do KC-390. O treinamento é uma operação conjunta entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos, com a participação de aeronaves de outras forças aéreas, e tem, entre outros objetivos, a preparação de militares e tripulantes para missões e emprego em operações aeroterrestres. Em uma das missões previstas, o KC-390 vai integrar um voo de pacote, com a participação de 16 aeronaves, incluindo nove C-17 e seis C-130J, e será realizado o lançamento de mais 24 mil paraquedistas, em apenas uma noite. A complexidade e caráter inédito da missão exigiram treinamentos específicos dos tripulantes do KC-390 realizados em dezembro de 2020. Nesse período, os militares foram capacitados no módulo contratual Familiarização Operacional, ministrado pela Embraer, como tripulantes e instrutores da aeronave em lançamento de paraquedistas pelo método semiautomático ou enganchado. Os militares realizaram também lançamentos na zona de lançamento da base aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. A participação do KC-390 no exercício Combinating também será instrumento para a fundamentação doutrinária, especialmente na ação de força aérea denominada Assalto Aeroterrestre, que consiste no emprego de meios aeroespeciais para introduzir forças paraquedistas e seus equipamentos, prioritariamente por lançamento e eventualmente por meio de pouso em áreas de interesse. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$ 10,00, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Apoia-se no site 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 Apoia-